Agostinho Carrara Caralho, ficou chave aí, mano Dá um grau aí, véi Ficou chave, família Agora sim, podemos iniciar Primeiro casal check, já tem os nomes deles aí Pra dar um spoiler O gênero é mulher Barra alien sexual Que que é isso, véi? Isso existe ou ela tá inventando? Alien sexual, curto, feio e outras coisas Que que é isso, véi? Ela quer transar com o ET Bilu Sem reacionar, né? Vamos falar assim Idade 22, Florianópolis, Santa Catarina João, achei que era foto do João Frango, né? Eita, João Olha aqui, galera Dá pra ver que ele tem um peito gigantesco, mano Explodindo de gostoso, véi Deixa eu ver a fotinha dela que a gente não mostrou Olha ela, ô, combina, hein, mano Ele é mestre, gênero, hétero, barra homensis O que que é homensis? Eu nunca entendo isso aqui, véi 23, Florianópolis, Santa Catarina Que isso? Ô, esse aqui vai dar match, não vai não, mano? Galera, o Creator by Husk É a melhor plataforma para streamers E criador de conteúdo Receber pagamentos da Twitch Google Access, Facebook e lá vai Disso já sabemos E o Creators, galera Vai premiar um de seus clientes Com um setup gamer novo Completinho Entre computador, mesa, cadeira Webcam e lá vai 30 mil reais no setup completo E todos os clientes, galera Que receberem seus pagamentos No Creators No período da promoção Poderão concorrer ao setup novo completo Basta preencher, galera O formulário da ação E responder a pergunta Por que Creators Deveria dar um up No seu setup? E essa ação, galera Vai se iniciar no dia 23 de janeiro deste ano E vai terminar aí No dia 31 de março E o anúncio do vencedor Vai ser no dia 4 de abril Então não perca tempo, galera Venha participar Creators by Husk A sua plataforma Para receber pagamentos de fora Da forma mais rápida Fácil e seguro Link na descrição Os dois vão jogar um duozinho Na botlane E a gente vai estar assistindo Eles jogando Enquanto isso Eles vão trocando ideia Se conhecendo Vai rolando aquele flertezinho Mais gostoso, tá? Pode dar play, João Vou mutar E vou deixar vocês Conversar um pouco Fechou? Valeu Só mudar minha lane aqui A Adriele é a que tem um PC Lá um pouco devagar, né Adriele? Eu lembro É, mas é só o PC Ah, só o PC, né? Fechou Se vir os dois pombinhos Podem começar Olha ele nervoso, hein? Olha ele selecionando nervoso Melhor agora Prazer Meu nome é Meu nome é Adriele Eu não sou natural de Florianópolis Mas Eu tô aqui há pouco tempo, né? Ah, essa é de onde? Essa é Eu sou de Manaus Lá na Amazônia Da hora E vem fazer o que pra cá? Ó Então Deixa eu aumentar a voz aí É, eu viajei um pouco o Brasil Eu conheci o Rio Grande do Sul Eu me apaixonei por lá pelo clima Aí eu tava procurando um local Recebi uma oferta de emprego aqui Muito bacana Legal E a oferta foi pra qual área Você trabalhou com o quê? Foi, né? Desenvolados Eu trabalho na área de TI E a oferta foi pra trabalhar Numa empresa que unia as minhas duas áreas, né? Que no caso eu faço faculdade de Direito E a DS Acabaram me chamando E eu tinha o perfil perfeito Vou me apresentar, então Eu sou o João Também moro em Floripa Mas não sou daqui Ele é desenvolado, né? Eu nasci em Joinville Vim fazer engenharia química aqui na UFSC Eu baixei o LOL em 2018 Só que Já vai falar de mim Aí eu Eu já vou interromper, família Eu sou uma pessoa bem caseira, né? Eu geralmente não saio em Floripa Eu acho que seria Tipo, realmente Tô teria que fazer sair de casa, né? Mas Eu gosto muito de ler E basicamente no meu tempo livre Ou eu tô lendo Ou eu tô estudando Ou então eu jogando É tipo isso, entendeu? Aqui eu acho que eu nunca fui pra praia Sério? Uhum Eu fui pra praia Sim, a última vez que eu fui pra praia Foi em Natal Chama ela pra ir, paisão Chama ela pra ir Aí, Natal Natal é outra coisa lá, né? Não, então a gente tem que Vou te apresentar as praias daqui Pô, tem praia boa demais aqui também Nossa, já é a próxima vez Ela me convida Qualquer coisa que tu quiser Eu posso ser tua piloto, hein? Ah, é? Você dirige? Ou Dirige Vai buscar ele? Carro Carro Ah, legal Eu tenho moto Eu ando mais de moto mesmo Olha aí Então eu vou na garupa Olha, ela se joga A Adriele se joga no bagulho É Qualquer soma ou tu junto Então tu dirige, assim Aquele pique maluco Ou é com emoção Ou sem emoção? É com emoção 100 por hora, então Opa 150 160 pelo menos, né? Ela é bandida Ela gosta, né? Tem que sentir o vento Assim é bacana, né? É, o coração O coração começa a bater, né? É Bem agarrado É, não posso soltar, né? Ok, ok Prefere que eu segure onde? No ombrinho ou na cintura? Ah, aí tu vê o melhor lugar Os dois é bom, família Os dois é bom, mano E aí, você tem que altura? Eu tenho 70 Ah Eu tenho 71 Ah, ela é maior, fam Mas um centímetro é de boa Faz diferença Ela tem a altura da bandida 171 Deu uma oportunidade de ver A melhor Lulu do BR, né? Às vezes eu não preciso nem ser do BR, né? Mas se for a melhor Lulu pra ti Então tá tudo certo Pô, mas é difícil, viu, galera? Fazer um flirty E jogar a Lene Phase Não é fácil não, mano André já vai morrer Não flashar vai morrer a Adriele Vamos ver o que ela O que foi? Pô, mano, é que a Adriele é ferro, família O meu favorito é o último casamento, né? Não, não É o penúltimo, na verdade Que é o amanhã você partiu Que eles se casam, né? E tem toda aquela coisa lá linda, maravilhosa O nosso casamento, inclusive, vai ser com aquela temática O nosso casamento vai ser com aquela temática? Você vai me ver Eu vou ser de branco E tu vai estar me esperando Ela não pare Calma aí Calma aí Ela mete muito louco também, viu, família? Ela mete muito louco Ela já tá calma E também Minha maizona Segura um pouquinho, ué Ela tá muito atiçada, ué Emocionada Tá bom Isso já te ajudou em alguma coisa? Eu não tô muito ligado, mas por que que você perguntou? É que assim, né? Eu acho interessante perguntar, não? Vai fazer o mapa astral Eu descobri o meu mapa astral, né? Sabe Eu sou sagitariana, digamos, que eu sou um pouco desenrota Eu sou de Sagitário, o que já é mais informação do que vocês precisam É, quer dizer que você compactua com o delírio da cultura de massa Que afirma que a posição relativa do Sol Definida com base em constelações arbitrárias Medida na hora do seu nascimento ou reflete na sua personalidade? Compactua com o quê? Cuidado, dogão E o que que é isso? Eu tô falando isso pra... Eu tô falando isso pra te tomar um pouco cuidado, né? Interrompe? Não, calma, calma, calma Vamos ver Deixa a pérola Vamos ver a pérola Eu tô aqui numa caçada, né? Caçada? Uhum Que isso aí? Perdeu o ponto com o João, mano? Como assim caçada? Que perigosa, mano? Que homem, que que é isso? A manhã é perigosa? Ah, tu é galante? É, sou galanteadora Mas então... O que tu falou pra mim? Tu fala pra todos ou só pra mim? Oi, é bom o João A gente vai casar Caramba, o João é homem mesmo O cara é brabo, velho Eu não falo isso pra todos, né? O que já é mais informação do que vocês precisam Olha, o último livro que eu li Na verdade eu reli Foi O Médico e o Monstro, né? Cara, eu não leio muito não Tipo, é um hábito que eu queria ter mais, tá ligado? Tu poderia até me indicar alguns livros Porque eu não... Ih! O jogo acabou! Ah, foi fácil Eu achei fácil essa partida aqui, velho Foi, tranquilo Agora que a gente tava começando a desenvolver Quitaram lá, mano! E aí, vai ter que ser de novo, galera? Que que é isso? A hora que o papo tá fluindo Estragando o meu farm, 15 Estragando o seu farm? O que já é mais informação do que vocês precisam 2v2 moda a arena Eles aí mesmo Vou ter que comprar um biquíni Ela nem tem biquíni, mano Você tá há um ano em Floripa e não tem um biquíni? Ela mora em cidade de praia Não, a última vez que eu fui na praia foi em Natal, né? Mano, imagina você morar do lado da praia e não tem nem biquíni Você prefere que cor? Cara, eu sou fã do azul Azul Minha cor pra cheirinha Hum, sabia que azul é a minha cor favorita? Sério, cara? Sim, sem brincadeira Já que tá demorando, galera Deixa eu ajudar aqui Mais uma pergunta do chat aqui Picantes do Galinlol Sim, João Qual a cor da cueca você usaria no primeiro encontro com ela? Preta, né, velho? Preta Preta box? Preta box, óbvio Não uso a cueca de for café, não Ah, que foi aquela de voo, né? Faz um... É, essa aí, aquela de velho Não, eu uso a box mesmo Ah, nossa E tu, Adriane, você usaria qual cueca no primeiro encontro? Então, né Assim, eu usaria... Eu não usaria, né? Pra deixar, assim, um ventinho maior, né? É, facilita, né? Cara, e você ia sem cueca, né, Adriane? Mas você ia sem calcinha também? Claro, né? Conto meia-noite Ô, Adriane, você trouxe o jogo? Conta pra ele Conta pra ele Não, não, ainda não A galera falou que você pensou nele de cueca que até travou Calma, Adriane, calma Tem uma coisa, assim, que todo dia a gente acaba perguntando, né, pra pessoa que a gente gosta Tu já comeu hoje pão com chauxicha? Pão com chauxicha? Não, cara Não, assim, o que você gosta de acompanhar, assim, na internet, além de um lolzinho? Na internet? Cara, eu gosto de ver, tipo, bastante coisas no Twitter, meme, tá ligado? Vídeos, assim, tipo, acompanho o streamer de lol, tipo, o Surskit, o Kenzie A galera, assim, mais é isso mesmo Como é meu hobby, mais, né, eu acompanho isso Ou coisa de academia também, eu vejo algumas coisas O Cariani, né, a treta dele Ah, tu gosta do Cariani? Não, mas eu acompanhava Mas se o Cariani, tu não usa não, né Ah, mas eu não vou poder falar Se usar, se usar, não tem problema, né Qualquer coisa, eu te livro da prisão Ou então, eu te levo pra ela, né Eu queria te conhecer, antes da treta Eu nem sabia que o Cariani vendia suplemento Obrigado, eu escolhi recentemente Qualquer coisa, eu comprei A gameplay, lembrando que a gameplay é o de menos, né, mano É mais a trocação de ideia Confesso que eu queria ouvir vocês mais conversando Só que a gente tendo que arrumar esse problema do lol Fica meio um el, né E, mano, consigo sentir um possível match aqui Entre vocês dois, viu, véi Mesma cidade O João, viu, Adriano Tô sentindo que ele é um homem de valor Mas assim, já tu tens e acabou falando Que tu é um homem de valor, né Me sinta de três Três o que, valores? Uhum Que tu tem, assim Acho que isso, tipo, vale mais Tu me conhecer pra tu ver, assim, tá ligado Tipo, é meio estranho falar Tem mais nem menos, tá ligado Como eu falei, eu acho que sou uma pessoa determinada Mas, tipo, o resto Acho que vale mais tu conhecendo pra saber Então, se a gente estivesse numa entrevista de emprego Eu teria que te efetivar pra te conhecer Não, mas numa entrevista de emprego A gente, tipo, fala o que já tem que ouvir, né Tipo, o que eles querem ouvir Não o que a gente necessariamente é Ô, garota Ô, garota Tá metendo louco também no bagulho Vocês dois vão se adicionar ou não Pra conhecer mais pra frente? Eu vou, vou adicionar sim Pode responder, João E você, Adriano? Pra mim, assim, eu acho que eu não preciso responder, né Por quê? Mas pra todos ou pro João? Pro João Beleza Então, primeiro match aqui concretizado João e Adriele Não deu pra lançar a gameplayzinha E a gente tá ainda fazendo mais perguntas Deixando vocês apreensivos no jogo Mas obrigado por ter participado aí os dois Fechou? A gente vai de próxima ali agora Valeu, viu, João? Você parece que eu sou um cara bem responsa A Adriele responsa também Mas ela tá com as ideias aí, né, paizão? Match macha aí Cada um, ó, cada um vai do seu jeitinho Mas a Adriele tá play Se a Adriele tá play E o João tá play Vambora, vai ter game Fechou? Fechou Valeu, galera Valeu, prazer É nóis, é nóis, é nóis E aí, galera? Vou até mudar de sala aqui Pô, a menina bugou o computador dela O primeiro jogo acabou rápido Deu pra ver que os dois estavam trocando aquela ideia João pareceu ser responsa pra caramba A Adriele já veio com uns papos ali Maluco, mas também é o jeito dela, né? Os negócios de signa, essas coisas João Idriele marcha Tchau Tchau E aí